Já é Natal na Costa e Temer, que é uma sacadista, mas nessa época do ano, abre as portas pra todo mundo poder comprar, pra todo mundo ter a oportunidade de ter um Natal lindo em casa. Olha cada coisa bonita que tem aqui, desde os pequenininhos enfeites, os brinquedinhos, até esses adesivos pra colocar no presente, que fica super bonito, dá um charme todo especial, como estes também. Olha quanta variedade que você encontra aqui na Costa e Temer. Não é brincadeira não, você encontra muita coisa linda, cadente feito, maravilhoso pra você colocar na sua árvore. Fora estes que nós estamos conferindo, do lado de cá, olha as bolas importadas, tem várias aqui pra você conferir. O anjinho também, olha, realmente é passagem obrigatória. A Costa e Temer com todas essas opções e muito mais pra você conferir aqui, deixar o seu Natal muito bonito, muito iluminado. falar em muito iluminado. Aqui tem mais de 50 tipos de jogos de luzes pra árvore de Natal, pra sacada, pra você realmente decorar tudo com amor, com alegria e receber o Natal do jeitinho que realmente ele merece. Com amor e pra que esse amor possa aí, né, virar o século e você ter amor o ano inteirinho. A Costa e Temer, de domingo a domingo, não fecha nunca, das 10 da manhã até as 7 da noite. Aqui na Avenida Pedroso de Moraes, número 1069, em Pinheiros, o telefone é 3816-7900. Inclusive tem o convênio com o estacionamento bem em frente da loja, não perder. Costa e Temer com essas coisas lindas e muito mais pra você ter um feliz dia.